Rosas de Ouro 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 5ª escola a entrar no sambódromo no desfile do Grupo Especial de São Paulo, em 2 de março Ellen Rocha entrou na avenida como Rainha de Bateria da Rosas de Ouro, em 2 de março Ellen Rocha entrou na avenida como Rainha de Bateria da Rosas de Ouro, em 2 de março Ellen Rocha entrou na avenida como Rainha de Bateria da Rosas de Ouro, 5ª escola a entrar no sambódromo no desfile do Grupo Especial de São Paulo, em 2 de março Ellen Rocha entrou na avenida como Rainha de Bateria da Rosas de Ouro, 5ª escola a entrar no sambódromo no desfile do Grupo Especial de São Paulo, em 2 de março AGN underscore 1.505.646 São Paulo, Brasil, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli desfilam pela Rosas de Ouro Pictured, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli Agnus 3 de março de 2019 B.Y.L.I.N.E. Mastrid, Leo Franco, Agnus Chico Silva Telefone, 2198240-2501 E-mail, agnus.fotografia.gmail.com Direitos autorais Mucidade Alegre foi a 3ª escola a se apresentar no 2º dia de desfiles do Grupo Especial de São Paulo, em 2 de março. A Rainha de Bateria da Escola foi a Lina de Oliveira AGN underscore 1.505.646 São Paulo, Brasil, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli e desfilam pela Rosas de Ouro Pictured, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli Agnus 3 de março de 2019 B.Y.L.I.N.E. Mastrid, Leo Franco, Agnus Chico Silva Telefone, 2198240-2501 E-mail, agnus.fotografia.gmail.com Direitos autorais AGN underscore 1.505.646 São Paulo, Brasil, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli e desfilam pela Rosas de Ouro Pictured, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli Agnus 3 de março de 2019 B.Y.L.I.N.E. Mastrid, Leo Franco, Agnus Chico Silva Telefone, 2198240-2501 E-mail, agnus.fotografia.gmail.com Direitos autorais AGN underscore 1.505.646 São Paulo, Brasil, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli e desfilam pela Rosas de Ouro Pictured, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli Agnus 3 de março de 2019 B.Y.L.I.N.E. Mastrid, Leo Franco, Agnus Chico Silva Telefone, 2198240-2501 E-mail, agnus.fotografia.gmail.com Direitos autorais AGN underscore 1.505.646 São Paulo, Brasil, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli e desfilam pela Rosas de Ouro Pictured, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli Agnus 3 de março de 2019 B.Y.L.I.N.E. Mastrid, Leo Franco, Agnus Chico Silva Telefone, 2198240-2501 E-mail, agnus.fotografia.gmail.com Direitos autorais AGN underscore 1.505.646 São Paulo, Brasil, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli e desfilam pela Rosas de Ouro Pictured, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli Agnus 3 de março de 2019 B.Y.L.I.N.E. Mastrid, Leo Franco, Agnus Chico Silva Telefone, 2198240-2501 E-mail, agnus.fotografia.gmail.com Direitos autorais AGN underscore 1.505.646 São Paulo, Brasil, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli e desfilam pela Rosas de Ouro Pictured, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli Agnus 3 de março de 2019 B.Y.L.I.N.E. Mastrid, Leo Franco, Agnus Chico Silva Telefone, 2198240-2501 E-mail, agnus.fotografia.gmail.com Direitos autorais AGN underscore 1.505.646 São Paulo, Brasil, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli e desfilam pela Rosas de Ouro Pictured, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli Agnus 3 de março de 2019 B.Y.L.I.N.E. Mastrid, Leo Franco, Agnus Chico Silva Telefone, 2198240-2501 E-mail, agnus.fotografia.gmail.com Direitos autorais AGN underscore 1.505.646 São Paulo, Brasil, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli e desfilam pela Rosas de Ouro Pictured, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli Agnus 3 de março de 2019 B.Y.L.I.N.E. Mastrid, Leo Franco, Agnus Chico Silva Telefone, 2198240-2501 E-mail, agnus.fotografia.gmail.com Direitos autorais AGN underscore 1.505.646 São Paulo, Brasil, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli e desfilam pela Rosas de Ouro Pictured, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli Agnus 3 de março de 2019 B.Y.L.I.N.E. Mastrid, Leo Franco, Agnus Chico Silva Telefone, 2198240-2501 E-mail, agnus.fotografia.gmail.com Direitos autorais AGN underscore 1.505.646 São Paulo, Brasil, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli e desfilam pela Rosas de Ouro Pictured, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli Agnus 3 de março de 2019 B.Y.L.I.N.E. Mastrid, Leo Franco, Agnus Chico Silva Telefone, 2198240-2501 E-mail, agnus.fotografia.gmail.com Direitos autorais AGN underscore 1.505.646 São Paulo, Brasil, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli e desfilam pela Rosas de Ouro Pictured, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli Agnus 3 de março de 2019 B.Y.L.I.N.E. Mastrid, Leo Franco, Agnus Chico Silva Telefone, 2198240-2501 E-mail, agnus.fotografia.gmail.com Direitos autorais AGN underscore 1.505.646 São Paulo, Brasil, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli e desfilam pela Rosas de Ouro Pictured, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli Agnus 3 de março de 2019 B.Y.L.I.N.E. Mastrid, Leo Franco, Agnus Chico Silva Telefone, 2198240-2501 E-mail, agnus.fotografia.gmail.com Direitos autorais AGN underscore 1.505.646 São Paulo, Brasil, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli e desfilam pela Rosas de Ouro Pictured, Ellen Rocha, Thaís Bianca e Paulo Dallagnoli Agnus 3. Março de 2019 B.Y.L.I.N.E. Mastrid, Leo Franco, Agnus Chico Silva Telefone, 2198240-2501 E-mail, agnus.fotografia.gmail.com Direitos autorais Ellen Rocha entrou na avenida como rainha de bateria da Rosas de Ouro Quinta escola a entrar no sambódromo no desfile do Grupo Especial de São Paulo Em 2 de março AGN underscore 1.505.724 São Paulo, Brasil, agnus.desfiles Escolas de samba em São Paulo, 2.D.E.Pictured, celebridades e famosos Agnus 3. Março de 2019 B.Y.L.I.N.E. Mastrid, Francisco Cepeda, Agnus Chico Silva Telefone, 2198240-2501 E-mail, agnus.fotografia.gmail.com Direitos autorais Ellen Rocha entrou na avenida como rainha de bateria da Rosas de Ouro Quinta escola a entrar no sambódromo no desfile do Grupo Especial de São Paulo Em 2 de março Ellen Rocha entrou na avenida como rainha de bateria da Rosas de Ouro Quinta escola a entrar no sambódromo no desfile do Grupo Especial de São Paulo Em 2 de março Ellen Rocha entrou na avenida como rainha de bateria da Rosas de Ouro Quinta escola a entrar no sambódromo no desfile do Grupo Especial de São Paulo Em 2 de março Ellen Rocha entrou na avenida como rainha de bateria da Rosas de Ouro Quinta escola a entrar no sambódromo no desfile do Grupo Especial de São Paulo Em 2 de março Ellen Roche entrou na Avenida como Rainha de Bateria da Rosas de Ouro, quinta escola a entrar no sambódromo no desfile do Grupo Especial de São Paulo, em 2 de março Ellen Roche entrou na Avenida como Rainha de Bateria da Rosas de Ouro, quinta escola a entrar no sambódromo no desfile do Grupo Especial de São Paulo, em 2 de março Rosas de Ouro conquistou a terceira colocação no Grupo Especial e será a sexta a desfilar nesta sexta-feira. 8. Rosas de Ouro conquistou a terceira colocação no Grupo Especial e será a sexta a desfilar nesta sexta-feira. 8. Rosas de Ouro se apresentou no segundo dia oficial de desfiles do Grupo Especial de São Paulo, na madrugada de 3 de março Rosas de Ouro conquistou a terceira colocação no Grupo Especial e será a sexta a desfilar nesta sexta-feira. 8. Rosas de Ouro se apresentou no segundo dia oficial de desfiles do Grupo Especial de São Paulo, na madrugada de 3 de março Rosas de Ouro conquistou a terceira colocação no Grupo Especial e será a sexta a desfilar nesta sexta-feira. 8. Rosas de Ouro conquistou a terceira colocação no Grupo Especial e será a sexta a desfilar nesta sexta-feira. 8. Rosas de Ouro se apresentou no segundo dia oficial de desfiles do Grupo Especial de São Paulo, na madrugada de 3 de março Rosas de Ouro conquistou a terceira colocação no Grupo Especial e será a sexta a desfilar nesta sexta-feira. 8. Rosas de Ouro conquistou a terceira colocação no Grupo Especial e será a sexta a desfilar nesta sexta-feira. 8. Rosas de Ouro se apresentou no segundo dia oficial de desfiles do Grupo Especial de São Paulo, na madrugada de 3 de março. Legenda por Sônia Ruberti